Bom dia, Michael. Bom dia, Marcão. Bom dia a todos que nos assistem. Isso, nós tivemos ali uma operação conjunta, né, entre a PRF e a Polícia Militar. Nós acabamos por abordar essa carreira ali na Geo 060 e o nervosismo dos dois ocupantes desse perigo chamou a atenção dos policiais. Eram dois homens que não tinham informações condizentes, né, com aquela carga que eles transportavam, com bastante nervosos. Isso levou os policiais a fazer uma busca no veículo. Até então não encontraram nada de irregular. Mas, diante da certeza de ter algo errado, resolveram então retirar essa carga aí de caroços de algodão e, para nossa surpresa, havia um fundo falso preparado ali naquele veículo, que foi, inclusive, necessário o apoio do grupo de bombeiros para romper esse fundo falso que estava bastante bem preparado. E ali embaixo desse fundo falso... Os próprios caras se entregaram, então, né? Isso, eles se entregaram no nervosismo. Quando eles devem, infelizmente, eles não conseguem manter informações conexas, eles não conseguem manter a tranquilidade. Os policiais experientes notaram esse comportamento inadequado. Olha, o prejuízo... Então foi aí que nós encontramos essa... Pois não, pode continuar. Isso. Então que nós notamos aí, para nossa surpresa, essa carga milionária, escondida nesse fundo falso. Um prejuízo muito grande para o tráfico de drogas, mas um benefício muito grande também para a nossa sociedade. Foi a maior apreensão do ano desse tipo de droga, uma cocaína pura, aqui nas rodovias de porta do nosso estado. Eu adoro desse tipo de notícia aqui. Prejuízo milionário para o tráfico de drogas, porque são muitas famílias que deixam de sofrer, viu? Por conta dessa grande apreensão aí, feita pela Polícia Rodoviária Federal, com apoio da Polícia Militar. Olha a quantidade de material que estava escondido debaixo de uma carga de algodão, num fundo falso, dentro dessa carreta. Michael, a pergunta que eu te faço é a seguinte, essa droga vinha de onde e seguiria para onde, hein? Olha, eles nos confessaram que já pegaram esse caminhão preparado. Então o traficante já deixa tudo pronto, contata esses motoristas para fazerem o transporte. Essa droga, ela estava com esse caminhão pronto para transporte lá no Mato Grosso e seguiria para São Paulo. Esses traficantes presos, eles faziam uma rota tentando desviar de fiscalizações. Então uma rota meio atípica, mas que acabaram por encontrar pela frente aí essa fiscalização experiente que percebeu essa tentativa de burlar a fiscalização. Agora é tentar identificar os donos dessa droga, né? Justamente. O destino final só nos informaram que seria na cidade, no estado de São Paulo, mas que somente quando estivessem próximos ao destino e serem informados da cidade. É até uma estratégia que os traficantes usam. É uma estratégia que os traficantes usam, né? Para poder evitar qualquer tipo de identificação. Olha aí, o momento em que os policiais já identificaram e aí faziam ali a retirada dessa droga, quase meia tonelada de cocaína pura. Essa droga que seria levada então para o estado de São Paulo. Michael, a Polícia Rodoviária Federal faz sempre esse trabalho de abordagem e aí é importante a gente falar aqui, né? Porque o cara, ele apresenta um nervosismo tão grande e os policiais vão conversando ali. Durante essa conversa, qual foi o ponto principal para identificar que algo de errado tinha ali? Bom, basicamente, a pessoa quando não deve, não teme. Então, o cidadão de bem, quando é abordado, ele geralmente colabora com a polícia e apresenta um comportamento coerente. Nesse caso, passam algumas perguntas básicas para eles entrarem em contradição. Então, a rota não bate com aquilo que eles nos dizem. Então, nós conhecemos essas rotas que eles passam. as informações do destino não batem, a carga que eles transportavam não bate com as informações que eles nos passam. Então, tudo isso é experiência policial, tentar detectar esse nervosismo e assim a gente suspeitar de algo errado. Maravilha, Maicon. Obrigado pela sua participação. Parabéns aí para a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, que também deu apoio nesta ação. Uma apreensão milionária, a maior apreensão feita em Goiás neste ano de 2021. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigado.